Música Na extremidade do núcleo da Terra, existem duas gigantescas bolhas de rocha ultra quente. As bolhas misteriosas ficam em lados opostos do planeta. Uma é escondida embaixo da África e a outra no meio do Oceano Pacífico. Os cientistas descobriram as bolhas décadas atrás, ao mapear o interior do planeta, mas não aprenderam muito desde então. As bolhas são tão grandes que afogariam a superfície do planeta em um oceano de lava a mais de 100 quilômetros de profundidade. Um grande mistério ainda envolve essas áreas quentes, profundamente enterradas. Uma teoria é que elas poderiam ser fragmentos de um objeto do tamanho de Marte que colidiu com a Terra. Há um temor que essas bolhas quentes possam estourar ou até mesmo explodir como um supervulcão. Acredita-se também que estas bolhas possam ser as responsáveis pelo aquecimento do planeta ou até mesmo estejam criando a anomalia do Atlântico Sul e afetando o campo magnético terrestre. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. E não perca as próximas postagens.